O jogo tá lendo de presente porque o lançamento do 2 foi um cu. Ô, aí tá uma parada muito engraçada, né, Rascaíta? Aham. Tipo assim, quando anunciaram o Overwatch 2, todo mundo achou que era mó piada, né? Tipo, WhatsApp 2. Porque soava como uma piada. Tipo, claramente soava como uma piada. Pô, não, isso aí, claramente, WhatsApp 2, né? Aí, mano, eu pensei comigo também que era, tá ligado? Só que aí o jogo lançou... E ele teve 25 milhões de jogadores... E tá o top 1 da Twitch faz, o quê? Duas semanas? Uma semana aí do lançamento? Aí. Então não dá pra dizer que deu errado, né? É porque é o seguinte... Ih, tá com 300 de ping, não vou voltar. Vou voltar aqui. Qual a melhor forma de você fazer um jogo que morreu... Que Overwatch 2.